Olha, a polícia militar aqui do Distrito Federal prendeu dois irmãos por tráfico de drogas, isso na noite de ontem. O que chama a atenção é que em maio, no dia 13 de maio, esses dois irmãos também foram presos com 50 quilos de maconha. Isso aconteceu em Samambaia, os policiais faziam ali o patrulhamento quando avistaram esses dois irmãos mais uma vez traficando. Eles se encaminharam então até a residência desses dois homens e por lá encontraram mais maconha, encontraram cocaína, cartões, dinheiro em espécie e também arma de fogo e munições. Então, esses dois irmãos foram mais uma vez encaminhados para a delegacia de polícia para a 12ª DP e estão à disposição da Justiça.